E aí, povo? Minha gente, eu tô tendo contração de treinamento e eu não sabia o que eu tava tendo. Eu achava que as contrações de treinamento doem, não é necessariamente de um que doei. E eu não sinto dor, mas eu sinto a barriga, tipo, contraindo, ficando bem dura. E me dá muita falta de ar e um pouco de enjoo. Aí, esses enjooos que eu tô tendo de volta no final da gestação, eu achava que era, tipo, enjoo, enjoo. E, na verdade, eu comecei a perceber que é quando eu tô tendo as contrações de treinamento. Agora mesmo, eu tava ali em pé do lado de Léo, eu tava tendo contração de treinamento. Aí, eu fiquei com muita falta de ar. Aí, eu tenho que deitar. Minha gente, reta final e nós tá como? Caminhando. Num sol. Valendo, é bom que pegue uma corzinha. Mas, minhas médicas, minha obstetra, falou pra eu exercitar, caminhar. Eu não tô pegando peso, treinando, só caminhando. Dançar e comer tâmara pra poder estimular o trabalho de parto. Então, cá estamos nós. Então, eu gosto de botar sempre alguma coisa que tem a vitamina C e botar no rostinho. E protetor, só lá, sempre passo também, todos os dias. Depois do protetor, gente, eu passo um corretivozinho. Bem pouquinho. Eu tô usando esse aqui, ó. O único problema é que ele fica vazando, tá vendo? Mas ele é muito bom. Espalho bem. Eu não tô usando base, nada. No meu dia a dia, eu não uso. Só passo protetor com cor. Por exemplo, com blush. Eu gosto de blush que não seja pó. Esqueci o nome agora. Líquido, não. É pastoso. Tá vendo? Esse aqui é da Rihanna. Eu coloco só na borrachinha mesmo. Só pra dar uma coradinha. E eu gosto de vir com esse por cima, que é da Nars. Só que ele já saiu de linha. Porque ele dá um glow bem lindo na pele. Aí eu fico usando bem pouquinho dele, gente. Tudo bom? Passo um iluminadorzinho. Esse aqui é da MAC, que fala MAC, né? Aqui. Passo um hidratante labial. E estou pronta. Tudo bom? pôr. Tchau.